Gostaria hoje de falar um pouco sobre os empresários da nossa capital, dizer assim, não sou só do lado dos empresários, mas de toda a população, mas sabemos que é um momento difícil para os empresários, hoje está vindo a aprovação, a criação da bancada empresarial, nessa casa de lei, eu peço os nobres, os pais, que venham nos ajudar, a gente lutar por essa classe, aonde emprega, aonde gera emprego, gera renda, mas sabemos que estiver bem para os empresários, se está bem para os empresários, está bom para toda a população, é por isso que nós preocupamos sim com essa classe, que eles ficaram vários dias fechados, pagando aluguéis, funcionários, impostos, é por isso que eu peço a todos, vamos começar com carinho, para criarmos essa bancada empresarial, aqui nessa casa de lei, quero também aproveitar a fala da nossa nobre amiga Laudessa Coimbra, e do meu amigo Moisés Mamarinho, a respeito da ABF 2564, quero também declarar meu apoio a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem e auxiliares, nós sabemos que é um momento preocupante sim para essa classe, temos que aprovar, temos que estar do lado deles, que venham aprovar esse piso salarial, que eles merecem sim, e toda essa classe, pode apontar o meu apoio, sei que não resolvo muito, vamos pedir aos deputados, federais, estaduais, senadores, todos que venham ver essa PL 2564, que eu tenho certeza, que é para o bem de todos, toda classe, de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares, e eles merecem, porque eles estão colocando a sua vida em risco nesse momento, para salvar vidas, é por isso que estou pedindo, com muito carinho, e tenho certeza que eles vão nos ouvir, vão ouvir sim, essa classe, que eles merecem, hoje estamos apresentando vários requerimentos, é manutenção, alinhamento e castecalhamento da Avenida TNS 5, do Jardim Itacoarim, que liga o setor de agrega 2, Itacoarim, na Vila Grotinhos, bem como reparação e iluminação pública, estou apresentando também a instalação de pontos de ônibus, para os seguintes setores, Aradas 1 e 2, Vitória 1 e 2, e Jardim Laia, inclusão dos empresários e seus funcionários, nas listas prioritárias de vacinação, contra o Covid-19, que sabemos hoje que eles estão na linha de frente, tem muita possibilidade sim de ser contaminado, então eu peço com carinho que vamos rever os empresários e os trabalhadores que estão no comércio, estamos também apresentando a disponibilização de um transporte coletivo, urbano, no assentamento veredão, no horário do meio-dia, que existia esse horário hoje, aquela região está sofrendo por falta desses ônibus, também estamos pedindo ronda dotesiva, constante da Guarda Metropolitana, nas principais avenidas, de meia-noite até cinco horas da manhã, porque hoje os comércios estão sendo saqueados nesses horários, mas sabemos que temos que defender sim as empresas, porque emprega, porque gera renda no nosso município, estamos também pedindo o cascalhamento do assentamento em Três Penas, em Sete da Coro Sul e Veredão, estamos pedindo a instalação de lombada na rua P3 e uma rotatória na Avenida Palmas, na rua MC6 e todo o setor pela vista, estamos também pedindo hoje manutenção de luminárias públicas no setor Morada do Sol 1 e a limpeza de todo o setor, estamos pedindo a roçagem e coleta de lixo, bem como reparo de iluminação e disponibilização de contêineres para todo o setor sul, estamos pedindo a manutenção, alinhamento e cascalhamento da Avenida TNS 5, do Jardim Itacoari, que liga o setor, a Gleba 2 Itacoari e a Vila Grotinos, bem com a reparação de toda a iluminação. Então pessoal, estamos aqui para lutar pela nossa capital, para lutar pelo nosso município, para lutar para que dias melhores virão para toda a população palmece. E muito obrigado e que Deus abençoe.